Bem-vindos a mais um vídeo, falamos que estávamos de volta, então bora de viagem, é isso aí Tava com saudades dos nossos vlogs de viagem, né Teuzeira? Então a gente tá começando uma viagem aqui agora, tem o Ravizinho ali atrás, com a Brandoca Vocês vão conhecer melhor aqui, quem é do Instagram já conhece a Brinda, que nos ajuda com o Ravi Estamos de viagem hoje, né Marcos? Estamos indo pra onde? Conservatório, agora nós estamos na Serra da Beleza Vamos pra um hotel fazenda, passou o final de semana pra descansar, acabei de sair do repouso Então assim, a gente tava louco pra viajar, né filho? Ah, dois dias, três dias só, meu filho Um hotel fazenda bem legal, com muita coisa legal pra fazer, pra comer Pra comer, ela falou comer pro meu filho Tô com fome, gente, inclusive a gente acabou de chegar no restaurante, que é no meio da estrada Na verdade praticamente chegando já, que já é na Serra da Beleza Então, vocês vão acompanhar tudo conosco, bora Olha que linda essa vista do restaurante, gente Já entramos, já arrumamos nossa comida, bem mineirinha E a sua tá bem... A minha tá bem mistureirinha, né Eu coloquei rabada, eu nunca comi rabada, mas hoje eu estou disposta a experimentar É o que? É de boi? É o rabo do boi? É, isso aqui fica gostosão essa batatinha É, essa batatinha, porque essa batatinha tava me chamando a atenção Aí eu vou provar o rabo, a rabada Olha o outro aí Esse aqui é feijão tropeiro Angu, couve, empadão e bolo de batata e arroz E o outro já tá ali, né? Olha ele aí, ó Olha ele aí no papai dele, papai mineiro Dança Dança E dizem galera que por aqui são avistados velhos É, eu acho que é Ou é abobrinha Ah, não sei Vou pegar esse também Ou, roisinho feio Eu acho que é chuchu e um velho Hotel de linguiçinha, beterraba, aquele an Batatinha, né amor? Mamãe, isso aqui foi feito com bambu É mesmo, tudo de bambu, muito lindo Quero sua comida? Vou pegar já Aham, comida dele E dizem galera que por aqui são avistados vários OVNIs, né Theo? Tem até um ET ali, ó Qual o nome dele, ET Valdo? Não, o nome dele é Bernardo Bernardo Olha lá, tem até uma nave espacial lá, você viu? Sim O mirante aqui é muito legal, ó A nave espacial lá Os brinquedinhos ali Os lugarzinhos pra foto O restaurante aqui, ó Bem rústico, muito gostoso, cara Comidinha mineira O Theo tá fazendo um parkour Cuidado aí, cara Calma, papai Ih, olha quem tá aqui comigo Vendo o irmão brincar Desce aí, Theo Primeira parada no mirante da Serra da Beleza, gente Olha que linda Essa vista Enorme, né? O outro, ó A gente já vai colocar o drone aqui Quero ver se ele cai pra lá, tá? Já era, você fica sem Menino, onde você já subiu, cara? Desce aí Paramos o carro ali Só pra ver Ai, tá vazio aqui E a gente já vai caçar um restaurante pra almoçar O outro, ó Pediu pra eu parar? O outro, ó Pediu pra eu parar? É o túnel pra eu fazer as fotos, gente Ai, socorro Valeu, dona do túnel Ah, tô nem aí Tô turistando, entendeu? Ele tem que se mostrar Obrigado, moça Tá legal Ficou? Nossa, maneirasso Olha o luído aqui Ai, tá vendo essas pessoas aqui, Marta? Eu tava esperando você fazer foto Chegamos no hotel fazenda Olha que linda, gente Olha aquele panchinho ali Muitos passarinhos Olha o barulho que faz Aqui tem vários quartos A gente chegou muito cedo O check-in é só Quatro horas Aí eles até deixaram A gente fazer check-in mais cedo Já escolhi um cafezinho aqui Estamos esperando, né? Liberarem o quarto e tudo A gente tem um barman Depois que eu vou na China Não encontro Onde a plaga tá indicando A nossa academia no final do corredor Eu tô na pássica, Martinha Quem vai treinar? Eu vou Eu vou treinar E o pai na academia tem que subir um anjo Aqui é o nosso restaurante A gente serve café da manhã, almoço e janta Aqui na parte de baixo A nossa piscina aquecida Oi Deixa eu ver Olha a piscina aquecida Vamos, por favor Eu tô morrendo de calor O seu do João Você vai achar a variedade de bebidas E abre na parte da tarde também A partir de 16 horas A gente vai funcionar E aqui é o nosso passe-pizza Uhul Eu já pulo pra cintia Se não pra cintia Já que a gente é mais apartamento mesmo, tá? Uhul E já no quarto, gente Tá tão calor Que nós só simplesmente entramos aqui Já nos trocamos A vizinha já tá ali Teozinha já tá pronto pra piscina Teozinha já tá pronto pra piscina Teozinha já tá pronto pra piscina Ligamos o ar e o ventilador E vamos partir lá pra outra área da piscina Ih, tá com um bug aqui Peraí Gente, olha a piscina aquecida Meu Deus do Teozinha É igual o bicho do mato, gente Nossa, já tá calor E o cara já tá na piscina aquecida Estamos procurando a piscina mesmo É ali, não é? E começou a comelança Gente, chegamos na área da piscina Teozinha já se jogou aí na água E aí, né Aqueal, inclusive, então Tipo, tem vários ambientes com coisa pra você pegar E chegar e comer, entendeu? Eu tenho um barzinho ali, ó Eu já peguei um drink sem álcool, né? Porque gravidinha não pode Tem drink sem álcool, é infantil Tem os alcoólicos Tem uma sessão só de petiscos Assim, de medo de frios Lanche, ó E eu já fui arrumar o meu E aí? Ai, que piscina Cadê a piscina? Piscina? Cadê a piscina? Mostra pra mim Cadê a piscina, gente? Tem fogo frio, não? Adoro, né? Gostou? Olha! Tá mostrando Gostou? Onde você quer ir? Onde que o neném quer? Tá O neném quer ir pra fazer o jogo Tá rolando um joguinho aqui, ó De acertar a trilha sonora Eles vão tocando a música lá A gente tem que escrever aqui E vai ganhar a brinde Quem acertar todas Agora foram dez Hora do café Quero café! Eu tô aqui ansiosa Quero café! Quero café! Quero café! E, gente Tem uma cafeteria temática Que eu tô apaixonada Olha que lindo aqui fora Lá dentro mais ainda Marcos tá sentado ali Olha que gracinha Pra cá também Olha que lindo Lindíssimo, né? E aí tem ali Vários cafés Caputins Chocolate quentes Bolinhos Queijinhos Você tá no cafezinho aí, né? Tomamos nosso cafezinho E agora Olha que gracinha, gente Parte de fora Toda decorada Cai não, Brana Não vai pras pegadinhas E a situação Olha que lindo Gente, isso aqui de noite Se transforma Olha que lindo Que maneiro, velho Olha ali em cima, Marta Lá no morro, lá Olha a luz, né? Olha a luz, né? Olha a luz É a coisa mais bonita É, amor Não, e agora só nos resta descansar Porque ainda tem a janta E tem um show Ai, meu Deus Mas vamos, né? Fazer o quê? Vamos Oi, amigo México, ele é que tá comendo E aí, Teu? Duas horas depois Né, Teuzinho? Oi Tá bem? É, galera Temos uma descansada Deu pra recarregar a bateria E agora vamos descer pro restaurante Pra jantar Já são Deixa eu ver a hora aqui Já são nove e meia É nesse momento Acaba de começar o show Que vai rolar lá Até uma da manhã Mas aí vamos jantar Depois a gente vê o que faz Hum, vamos ver o que tem Comidinha aqui Ó, a gente vai gravar pra vocês, hein? A partir de amanhã Assim que a gente acordar amanhã Tudo que a gente É Vai comer em vinte e quatro horas Tem um monte de coisinha boa aqui Peixinha Ó, grande pessoal Aqui tem as bebidas pra pegar Ó Pessoal sentando O que vocês estão rindo? Descobrando que é a janta Estava quase dormindo e descobrindo que é a janta Esse come, né, meu filho? Esse faz valer o arco Lindo Bom dia, bom dia Já acordamos E onde nós vamos? Comer É, tomar café da manhã É pra isso que nós estamos aqui, né? Comer Comer e brincar, né, Theo? É, mas eu vou brincar primeiro Não, primeiro você vai comer Bora lá Cafézinho das Criocês Esse aí Esse aí não perde tempo, né? Tá bom, rapi? Não Eu vou lá pegar o meu, tá? Ela coloca a culpa na gravidez, gente, ó Tô gravida Você quer café pra família inteira? Hora do passeio Na fazendinha Do hotel fazenda, ó A gente vai com a turma da alegria Que legal Então aperte o botão com a cintura Vamos lá conhecer as vaquinhas As galinhas Gente, pensem em um lugar lindo O Theozinho tá se acabando aqui E aí, filho? Tá legal? Eu tenho comida por pouco Sério? Eu vou lá ver o porquinho Cara, nós fizemos uma sessão de fotos aqui com o Javi Deixa eu mostrar pra vocês uma fotinha aqui Em especial Olha só isso, gente Ah, eu não aguento, não Eu vou lá ver o porquinho Vamos atravessar aquela ponte ali? Vamos Bora Aqui, gente, ó Tem tipo uma fazendinha de porquinhas Vários bichinhos Vamos atravessar a ponte Você vai só molhar o tré, cara Vem, Javi Ele caiu Ele caiu Eu vou cantar esta canção Eu vou cantar esta canção para mi gente Com uma passão Com uma passão tão forte Ai, 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 ai Agora sigo cantando E sigo gozando Olha lá, gente Eu e a Martinha Olha lá O Pé, o Javi É com ele Olha lá O Pé, o Javi O Pé, o Javi O Pé 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 Legenda por Sônia Ruberti